Pelo visto, acho que seu pai resolveu posar mesmo em pau d'água. É, de certo o primo Joaquim e a tal noiva do primo estavam cansados demais pra seguir viagem. Eu vou pro quarto. Eu tô que não me aguento tão cansada. Você me tranca as portas bem direita antes de dormir. Pode deixar. Sua benção. Deus te abençoe, filha. E aí, resolveu sair do quarto, é? Já resolvi. Ô mãe, o padrinho e o doutor Luiz ainda não chegaram? Não. Deve ter acontecido alguma coisa pra ele não chegar até agora. Vai ficar um pouco ocupada. E o pai, que dê? Lá lá na venda. Servindo uma bebida pro doutor Joaquim. E ela, mãe? Como é que ela é? Ai, filha, vou ser muito sincera com você, viu? Se o doutor Luiz lhe disse alguma coisa que você gostou de ouvir, Ele falou só pra agradar você, filha. Porque a noiva dele, Zucá, a noiva dele é uma moça muito fina. Ela é muito educada. Você precisa ver que moça... Nossa, ela tá falando a senhora. A senhora descansou, dona pequenininha? Pequetita, dona Bina. Então. E eu descansei, sim. Obrigada. É sua filha? É. É a minha filha, Zucá. Muito prazer, Zucá. Prazer. Você é uma moça muito bonita. Obrigada. O Luiz já chegou, dona Bina? Não, não. Mas já deve estar chegando. Vejo a hora de encontrá-lo de novo. Estou morrendo de saudades. O noivo da minha filha deve estar vindo com ele. Ora, quer dizer que você já é noiva, Zucá? É, doutor Bia. A senhora precisa conhecer. Moço bom, trabalhador. Já vai gostar muito de conhecer ele. Mãe, para com isso. Ô, filha, o que tem? Imagina. Ah, dona pequenininha de casa. Noiva do doutor Luiz. Né? Não tem nada demais. Eu estimo que a senhora me considere assim, dona Bina. Mas onde está o senhor Joaquim? Ah, está lá na venda. Que o meu marido José está servindo um aperitivo para ele. Leva a senhora lá. Faz só. Tchau. 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 Tchau.